E a imagem do torcedor aí fazendo a sua despedida. Vai dar uma volta, a Olímpica e o Alessandro se despedindo de todos os torcedores que estão aqui. Olha ele aqui, ó. Olha a palavra da Alessandro nesse momento. Chorando no interior da Alessandro. Se despedindo entre os jogadores. Com certeza recebi mais do que eu pude dar nesses anos. O torcedor é fenomenal. Estou muito agradecido. Demonstração de carinho. Também o presidente do Inter dá um abraço no Alessandro. Francisco, no direito, entrega a taça ali para o Vitório Pinto, o presidente do Internacional. Agora assim sobem os jogadores. O Alessandro vai levantar o seu último troféu, a sua última taça como capitão da Internacional neste momento. O Alessandro levanta a taça da Recopa Gaúcha. A última como capitão da Internacional. Veja essa imagem pela última vez. O Alessandro vai para o Inter Ponte. A maneira de dar adeus. Mais um título que vai ficar guardado aí para sempre. Assim como o Inter vai ficar guardado no meu coração, eu também tenho certeza que eu vou ficar sempre guardado no coração da torcida, no coração daqueles que amam o Inter. Emoção, a flor da pele. O Alessandro não correu até os colegas de ti. Procurou primeiro o abraço de quem sempre defendeu. O Alessandro não correu até os colegas de ti. E essa relação entre os dois sempre teria um bom momento na sua força. Mas antes ele me levantou a taça, deu a volta no dia e foi muito abraçado pela torcida. E o Alessandro não correu até os colegas de ti. Você é vencedor na minha vida porque eu cresci aqui dentro do Índia. Já é um clube vencedor, o clube está acostumado a levantar a taça. E a gente vai em busca de muitas coisas aí. Esse clube está de parabéns. E dá a afirmação para a garotada. O Alessandro vai ficar de uma obra. O Alessandro ficou ali em quase uma hora. Pensativo. Não teve pressa em dar adeus ao estádio que conviveu durante 15 anos. Muriel foi a rei. E um abraço que o irmão dividiu atrás. Sentados, conversaram por alguns minutos. Admiraram muito bem da língua. Maria, Eduardo e Francesco foram se aproximando. Os filhos do Muriel que antes criam uma foto com o tio. Agora estavam do lado dele. Mas é alegria. Tem choro, é choro de alegria, é choro de satisfação. E saber que eu vou sentir saudade porque... Porque... Um dia triste pra... A saída em si acaba sendo, mas igual eu falo, algum ciclo ela acaba na vida, ela passa. O problema é sair num momento como esse. Ele é por mim e pela minha carreira que eu sinto não. Eu sinto pelo clube, pelo torcedor que fica, pelo Marcelo que assume agora. Com todo mundo, numa condição dessa que... Que a gente acabou não conseguindo deixar de uma maneira um pouco melhor. E a porta, na verdade, ela fica aberta. E o importante é realmente... A gente seguir cada um o seu caminho, mas... Na alegria, no respeito, eu acho que da maneira que tem que ser. E assim, mesmo no encerramento, eu agradeço a maneira que foi tratado e... Que tenha realmente tudo de melhor aqui, com você, com todo mundo e a gente vai estar sempre à disposição. Eu achava que eu era forte, mas... Não tem como. E Arley queria ficar. O querer é... E sempre é... É... É o que se pode, né? Então... Não consegue falar, o Arley... O Arley é emocionado pela Bahia. Tá surpreso aí de... De... Não posso nem falar muito não, vou emocionar aqui, vai ficar meio chato. Foi ele quem construiu a jogada do gol do título mundial Interclubes. Olha o Arley! Vamos nessa! Calha a chance abriu pela direita! É no gol! É no gol! Bateu! É no gol! 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 Gol do Inter! No aeroporto que eu pisei em Porto Alegre, um torcedor se acercou e não tava aguentando mais que o Inter não era campeão da Libertadores, que não era campeão mundial. E eu, com muita convicção, falei pra ele que a gente ia ser campeão da Libertadores, ia ser campeão do Mundial. E cumpri o que eu prometi. Aí! Vem!